E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai pegar esse notebook, um Lenovo S145 e a gente vai estar adicionando um SSD NVMe nele. Ele tem um HD SATA nele já, de 1TB, e a gente vai estar agora adicionando esse SSD NVMe. Pra abrir esse notebook eu vou estar usando a minha parafusadeira da Xiaomi. Eu tenho um vídeo no canal mostrando sobre ela, tem link sobre ela na descrição também. Ela é muito boa pra estar fazendo desmontagem de eletrônicos. Ela tem dois torques aqui, um mais leve e outro mais pesado. Recomendo usar o primeiro torque pra apertar parafusos de placa-mãe, essas coisas, e aqui pra estar apertando a carcaça e tudo mais. Então primeiro a gente vai estar removendo todos os parafusos dele. Essa parafusadeira acompanha esse imã aqui, então vocês podem estar colocando os parafusos aqui, os parafusos ficam bem firmes. Agora com o auxílio de uma espátula, um cartãozinho, vocês podem estar usando um cartãozinho de crédito, ou alguma coisa, vocês vão ter que estar removendo essa tampa aqui. Vocês vão pegar o cartão ou a chave, o que for que vocês forem usar. Se vocês forem usar coisa de metal, tome mais cuidado pra não estar marcando nada. Se você não tiver tanta experiência, usa um cartãozinho de plástico que é mais fácil. Agora se você já tiver mais experiência, usa essa chave aqui que se torna bem prático pra estar fazendo a desmontagem do notebook. É só botar aqui, vocês vão escutar ela dar uns estralos e vocês vão passando aqui. Como eu mostrei aqui pra vocês, é só ir passando aqui. Eu dei uma aceleradinha no vídeo aqui pra mostrar pra vocês. Mas você só tem que ir passando aqui e aí a carcaça vai soltando. removida a tampa, não tem nada conectado nessa tampa aqui, então vocês podem tirar bem tranquilamente. Como vocês podem ver aqui na parte de dentro do notebook, processador, a memória RAM vai aqui dentro. Isso aqui é uma capinha que vocês removem, vocês podem estar trocando, expandindo a memória. Aqui a placa de Wi-Fi. O HD SATA, vocês podem trocar esse HD por um SSD SATA também. Bateria, bateria da BIOS. Aqui, essa aqui é a memória RAM que é soldado. Esse computador tem 4GB de RAM soldado na placa, mais uma memória de 4GB. Se vocês quiserem, vocês podem expandir, até botar até uma memória de 16GB aqui e ele fica com um total de 20GB. Mas vamos para o que interessa. A gente vai estar usando essa conexão M2 pra estar adicionando esse nosso SSD nele. A gente vai precisar adicionar um parafuso aqui. Parafuso adicionado, verificam se ele ficou todo retinho aqui. Parafuso preso, agora vocês podem estar fechando ele novamente. Se vocês têm esse notebook há mais tempo, se vocês quiserem, vocês podem estar aproveitando e trocando pasta térmica. Eu tenho um vídeo no canal aqui mostrando, fazendo isso. Nesse caso, o cliente só queria estar adicionando o SSD. Aí agora a gente vai estar formatando os dois e instalando o sistema no SSD. E coloquem a tampa. Vocês vão escutando ele dando uns estralos aqui. Bem simples para colocar a tampa. Tampa colocada. Vocês só verificam se está tudo devidamente encaixado. E agora é só reparafusar. Agora vocês reconectem a fonte no computador. Agora vocês vão precisar ter um pendrive bootável com o Windows 10 ou o Windows 11. No caso aqui eu vou estar instalando o Windows 11. Tem vídeo aqui no canal. Estou deixando na descrição desse vídeo. O vídeo ensinando a vocês baixarem o Windows 11, o Windows 10, enfim, na internet, no site da Microsoft e colocando no pendrive para fazer a formatação. Vocês conectem o pendrive na porta USB, liguem o computador e aí fiquem teclando o F2. Fn mais o F2 aqui. Entrou na BIOS. Vocês vão verificar aqui. Ele enxergou o nosso pendrive. Ele enxergou o NVMe que foi instalado. E ele enxergou o HD da WD que tem instalado nele. Vou subir até o primeiro lugar aqui o nosso pendrive, que é o que a gente quer que use para estar fazendo a formatação. Vou dar um F10 aqui para salvar. E aí ele já vai reiniciar entrando com o pendrive. Podem ver que ele já leu o pendrive. Aí ele vai ficar um pouco na tela da BIOS da Lenovo aqui até carregar. Isso pode variar de 5 a 10 minutos até menos. Depende da configuração do computador de vocês. Ele vai começar a girar aqui a rodinha do Windows e vai aparecer a tela para formatação. Aqui ele apareceu a tela do Windows. A gente vai selecionar aqui a BNT2. Vamos clicar em avançar. Vamos clicar em instalar agora. Aqui a gente vai estar aceitando os termos. Vamos clicar em avançar. Aqui a gente vai clicar em personalizado. É muito importante selecionar essa segunda opção. Agora nessa tela, vamos levar em consideração que você, usuário, já fez um backup de tudo que vocês tinham para salvar no HD de vocês. Vocês salvaram em um HD externo ou em algum outro lugar. Então vocês podem estar vindo e deletar todas as unidades que ficaram presentes aqui. Vocês vão ir selecionando cada partição aqui e vocês vão ir excluindo. Vem aqui, cliquem em excluir. Quando vocês instalam o Windows no computador de vocês, ele cria várias partições do sistema. Então é por isso que a gente está excluindo várias coisas aqui. Até que finalmente fica só esses dois espaços não alocados. Essa unidade zero é o nosso HD. Vocês podem ver que é 931 GB, que é o HD de 1 TB. E esse espaço não alocado 1, ele é o nosso SSD de 256 GB que a gente adicionou. O que a gente precisa fazer agora? A gente vai selecionar ele, vai clicar em novo, vai clicar em aplicar. Aqui ele vai pedir para confirmar, vocês confirmem. E aí ele está fazendo a formatação. Pode ver que ele já criou aqui as partições que ele precisa para a instalação do Windows. Aí agora nessa unidade ainda, vocês vão clicar em formatar, vão dar um ok, vocês vão ver que vai descer um numerozinho aqui. Aí agora vocês vão pegar essa unidade zero, que é o HD, e aí vocês vão clicar em novo também. Vão clicar em aplicar, vão dar um ok. Ele já criou aqui também as partições. Aí nesse também vocês vão fazer a mesma coisa, vão clicar em formatar. Vocês podem ver que vai baixar aqui. Olha, ele fez a formatação. Aí agora vocês precisam selecionar novamente a unidade 1 aqui. Que a unidade não tem erro, vocês vão ver que unidade com maior tamanho, esse é o SSD de vocês. Uma vez selecionado ele aqui, vocês podem clicar em avançar. E agora ele está fazendo a instalação do Windows no SSD NVMe que vocês adicionaram. E o HD vai ficar como um HD de dados. No momento que o computador ligar, ele vai ter o SSD para o sistema e um disco D de dados para vocês adicionarem os arquivos de vocês. Passados uns 10 minutos, nem isso, da instalação do Windows, ele vai se reiniciar. E aí agora vocês vão ter o primeiro acesso ao Windows e aí tem uma configuração básica que precisa ser feita e eu vou estar passando para vocês. Ele vai ficar um tempinho nesse processo, vai se reiniciar de novo. Até então vocês não precisam fazer nada. É só aguardar um momento que aí agora vai ter um passo a passo. Aqui já está selecionado o Brasil, vocês vão clicar em sim. Aqui vocês selecionam a BNT2. Não quero adicionar outro layout de teclado. Vocês vão estar conectando no Wi-Fi de vocês. Vão clicar em avançar. Aqui o próprio Windows 11 procura algumas atualizações que ele precisa e já instala. Depois ele mesmo se reinicia e aí dá a sequência para vocês. Aqui vocês precisam dar um nome para o computador. Clique em avançar. Aqui vocês cliquem em entrar. Aqui vocês vão precisar colocar o e-mail e senha da Microsoft de vocês. Após vocês botarem o login e senha da conta da Microsoft de vocês, ele vai perguntar se vocês querem restaurar o backup que vocês tinham no computador. E aí é opcional de vocês se vocês querem restaurar ou não. Eu aqui optei por restaurar o backup do cliente. Após isso ele vai perguntar se vocês permitem o uso da localização. Eu coloco sim. Aqui também eu aceito. Aqui enviar dados de diagnóstico eu sempre coloco apenas os obrigatórios. Aprimorar a escrita de tinta pode colocar sim. Aqui dados de diagnóstico eu também coloco não. Anúncios eu também coloco não. Aqui vocês podem ignorar ou podem aceitar. Aqui é só para o computador saber qual vai ser o tipo de uso dele. Após isso ele vai perguntar se vocês querem importar os dados do navegador Edge. Eu coloquei que não. E aí ele verifica novamente se tem atualizações. Aí agora ele fica nessa tela aqui. Caso ele tenha atualizações ele vai instalar as atualizações. Ele está baixando da internet e instalando. Daí depois ele vai estar liberando para o uso. Há mais alguns minutos. Aí sim ele vai liberar aqui o acesso para vocês. É o que eu aconselho vocês fazerem. Vocês clicam aqui em configurações. Podem expandir aqui. Aí vocês veem até aqui em Windows Update. Bem aqui embaixo. E aí vocês mandam verificar as atualizações. Aí ele vai instalar várias atualizações. Vai instalar os drivers que faltam no computador de vocês. E aí vocês vão acabar reiniciando o computador várias vezes. Em todo esse passo a passo. Até que vai chegar um ponto aqui que vai dizer que não tem mais atualizações. E aí é só seguir. Instalar o que vocês mais precisam. E aí o Chrome e essas coisas no computador de vocês. E aí gostando desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. A única coisa que eu peço para vocês é deixar o like. Se inscrever no canal. Isso ajuda demais. É um canal pequeno. Mas sempre buscando trazer conteúdo que agregue a todos. Deixo um abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.